Olá, esse é o Pedro. Ele precisa se especializar em geoprocessamento, pois as vagas na área são muito exigentes. Em suas pesquisas, encontrou dificuldades para encontrar um curso online de qualidade em que de fato pudesse aprender. Fez alguns cursos online e assistiu tutoriais pelo YouTube, mas não conseguia proficiência em geoprocessamento e o aprendizado continuava distante. Pedro continuou sua busca e encontrou a Geo Sem Fronteiras, um portal que possui cursos online, professores registrados no CREA e emissão de certificados, com qualidade no ensino, histórico de alunos capacitados, formação de verdade. Pedro selecionou um dos cursos de seu interesse disponível no portal. Um curso de qualidade com professores acessíveis, trilhas de formação e benefícios adicionais, professores qualificados, materiais disponíveis para download, canal de dúvidas direto com o professor, certificado de conclusão e o mais importante, conhecimento de verdade. A Geo Sem Fronteiras desenvolveu um sistema pedagógico com orientações sobre os cursos que os alunos devem fazer, como forma de se especializar em geoprocessamento e se destacarem no mercado de trabalho. Ao finalizar todos os cursos de uma formação, o aluno receberá um certificado de analista. Faça como o Pedro, matricule-se já, especialize e destaque-se no mercado de trabalho. GeosemFronteiras.org, compartilhando conhecimento.